do network, aquele jogo. Porque primeiro você tem que ir conquistando cada continente ali pra chegar na pessoa que você realmente quer. Então eu peguei esse tipo de estratégia hoje em dia, por exemplo, quando eu saí, vim pra São Paulo, cara, não tinha network de nada. E eu me vi assim na obrigação de querer e conhecer as pessoas. Tanto que a gente gravou o SMIA aqui, eu fui pra outros sete, outras pessoas ali que eu já acompanhava. Mas todo o network, todas as pessoas, os players do digital hoje em dia, eu acabei fazendo o network esse ano. Que foi justamente, eu vi pessoas que estavam ligadas ali e onde eu poderia chegar, mas não com interesse assim, literalmente, ah, pra eu chegar, sei lá, num grande play eu preciso conhecer essa pessoa, essa pessoa não. Isso meio que foi acontecendo naturalmente. Você dá a sua amizade sincera pra pessoa, em prol do retorno ali, ela consegue conectar você àquela pessoa. Eu acho que a gente sempre tem um interesse nisso. Acho que o interesse, ele tá sempre presente. Você acha? Sempre. E não existe a gente fazer isso zero interesse. É teu interesse, mas não ser... Como é que eu posso dizer? Na maldade. Vocês veem o problema em ser interesseiro? Esse termo, ele é pejorativo. Sim. Você ser uma pessoa interesseira. Eu não vejo problema nenhum nisso. desde que você também tenha algo que interesse a outra pessoa. Desde que seja uma troca, eu acho que é riquíssimo. É válido, assim, você ter uma troca saudável. Tipo assim, você até brincou uma pessoa que fica conversando e enchendo o saco. Você sente ali, assim, que nem brincando, mas você acaba tendo um vínculo ali, passando o tempo. Isso faz três anos conversando, assim. Com o Davi, imagina quantas pessoas você não conversou. e vai sendo uma coisa natural. Porque se a pessoa sentir também que tem alguma coisa muito visível, assim, de interesse, ela dá uma cortada na hora, assim, né? O network só é genuíno se ele tem diálogo, né? Se você recebe ali toda a troca. Não é, por exemplo, eu perguntando alguma coisa pra alguém e ela simplesmente respondendo, eu perguntando a outra, assim, só vai sugando. A não ser que você pague ela por isso. Exato.